Fala galera Mais uma guitarra aqui Gene Root Linda demais Pedido do nosso amigo Márcio Tá bom Márcio, um grande abraço pra você aí Headstock de Stuttocaster Bem diferenciado Né Muito bacana essa guitarra Dois captadores AMG passivo Totalmente blindada Sempre blindados né É um K9 só E chave de três posições Igual a Telecaster mesmo Jóia Assignatura Gene Root Olha o meu timbre dessa Dessa máquina aqui né Ah lembrando que eu tô fazendo só com o amplificador Meteoro Tá bom e vou usar a distorção também Só com o amplificador Meteoro Sem pedal nenhum Trimando que você pode fazer economy Saúde Dessa máquina Trimando que você tenha Dois Isso Depois Dessa teens Descashi Certo Ena Lembrando que ela tá afinada no meio tom também abaixo Tá jóia? Lembrando que ela tá afinada no meio tom também Lembrando que ela tá afinada no meio tom também Lembrando que ela tá afinada no meio tom também abaixo Beleza? Abraço, valeu Márcio Tá aí sua gatinha linda, tá bom? Abraço, até mais, valeu Abraço, valeu Márcio